É, normalmente quando eu vou jogar campeonato, o meu primeiro jogo não costuma ser muito bom. Então, principalmente na fase de grupo, acho que tem um pouco de estar muito frio, assim, mas de, tipo, estar no clima do caso. E no decorrer do campeonato eu vou melhorando. Principalmente, tipo, putz, sair no grupo em primeiro, aí depois sair no mata-mata, peguei alguém mais forte, ganhei de alguém, tipo, que me estimulou. Então a minha dúvida é mais no início, assim, como que eu consigo, às vezes, entrar mais concentrado logo na primeira partida. Essa dificuldade aí não é só você que tem, não, tá? Muita gente tem, inclusive, eu sempre falo para os meus jogadores. Alguns conseguem, alguns não. O que acontece no primeiro jogo? O primeiro jogo sempre é o mais tenso. Às vezes você não conhece o local, você não é habituado a jogar nesse local. Às vezes você está num ambiente que você nunca foi, essas coisas. Mas não é só esse o problema de você jogar bem ou não. Para você estar melhor condicionado do que o seu adversário, tem algumas coisas que você pode fazer antes, que é um bom aquecimento. Aí eu vou te dar um exemplo de que quando eu jogava na seleção, nós íamos em vários jogos lá na Europa, no Japão, jogar os Pro Tour de lá. Não são todos os profissionais que fazem isso. É mais os asiáticos, assim. O que eles fazem? Geralmente, quando você tem o jogo às nove horas da manhã, você tem que fazer um preparo. O cérebro do ser humano, ele demora três horas para acordar. Você não abre o olho e ele já acordou. Não, você acordou não, o seu cérebro não. Ele está preguiçoso ainda. Então, demora três horas. Ou seja, se você tem o seu jogo às nove horas, você obrigatoriamente tem que acordar às seis horas. Só abre o olho. Abre o olho, vai fazer suas necessidades biológicas, tomar o café. Mas, pelo menos, acordar. Para que às nove horas, pelo menos, o seu cérebro esteja trabalhando 100%. Aí, uma vantagem que você vai levar do cara que jogou às nove e acordou às oito e meia. Então, essa é a primeira vantagem que você tem. E a gente sempre fazer isso quando ia jogar. Outra coisa é o corpo. Geralmente, quando você dorme e acorda, você sente um pouco que o corpo está um pouco duro. Não está quente, aquecido. Então, o quê? A gente, geralmente, acorda às seis horas. É aí, antes de tomar o café, ou pode ser depois, mas a gente vai fazer um alongamento. Então, no hotel que a gente ficava lá, ficava todos os atletas juntos e tal. Aí, todo mundo descia lá às seis horas da manhã, fazia o alongamento, dava uma corridinha, fazia um pré-aquecimento, né? Depois, a gente ia tomar o café. E lá, geralmente, estava lá Japão, Coreia, alguns europeus e tal. Eles sempre estão lá de manhã e fazendo a mesma coisa que a gente. Faz um aquecimento, um pré-aquecimento. O quê? Só para o corpo ficar mais mole e tal, e você chegar lá bem. Então, outra vantagem que você tem perante o seu adversário que acordou às oito e meia e não fez nada. E aí, assim, o primeiro jogo, como ele é tenso, você que está com o corpo um pouquinho mais duro, essas coisas, é o jogo que mais você tem que fazer aquecimento. Aí, a gente que vai jogar os pró-aturas, essas coisas, a gente tem uma área de treinamento para aquecimento. Então, a gente vai lá uma hora antes e treina. A gente faz o cálculo, né? Olha, dez minutos antes, o juiz vai pegar a sua raquete. Uma hora antes, a gente treina uma hora. Aí, dez minutos antes, a gente vai lá, entrega a raquete, espera um pouquinho e tal e vai jogar. Então, a gente entra quente, entra suando já. Então, a gente não tem esse tipo de problema no primeiro jogo. Então, a gente vai lá.